Tô acabado, não te vejo nunca mais Simplesmente, sem palavras, apenas um adeus O que era tão lindo, de repente se perdeu Um pro outro, toda a vida, nós dois perante Deus Um jeito de amar, que o tempo esqueceu Mesmo que eu esconda tudo aquilo que senti Me pergunte, não responde, eu posso até mentir Sei que foi um grande amor, mas devo desistir Te amando para sempre, sem nunca compreender Como o infinito amor vai se perder Está escrito lá no céu, onde nós seria o réu Merecemos tanta dor, um castigo tão cruel Vem que Deus a punição, Ele um dia colocou O paraíso em nossas mãos, Ele logo nos tirou Não tem poder mudar, não há nada a decidir Sem saída, sem mais chances, não há pra onde ir Sei que foi um grande amor, mas devo desistir E escondendo o que sinto, não quero mais criar Um castelo de ilusões pro vento desmanchar Está escrito lá no céu, onde nós seria o réu Merecemos tanta dor, um castigo tão cruel Vem de Deus a punição, Ele um dia colocou O paraíso em nossas mãos, Ele logo nos tirou Vem de Deus a punição, Ele um dia colocou Ele um dia colocou O paraíso em nossas mãos, Ele em nossas mãos E logo nos tirou Obrigada. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês no show da família Lima, que eu adoro tanto. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu já disse para eles umas mil vezes, mas eu queria agradecer na frente de vocês aqui, dizer o quanto eu estou feliz de participar desse show lindo, dessa comemoração linda de vocês. Obrigada. Obrigada.